Hoje tem show em Curitiba, mas está rodando o Brasil, não é isso Thiago? Boa tarde pra você. Boa tarde galera do Evangelizar, felizão estar aqui. Hoje a gente está aqui, amanhã vai estar no Pará, depois Minas. Segura na palma da mão, pai. Sempre eu vi que estava longe, que os meus sonhos tão distantes, não sairiam do papel. E a jornada era em vão, que era melhor olhar pro chão e esquecer o céu. Mas a estrada me chamava a caminhar. E o coração batia mais veloz. Resolvi então continuar e não parar até chegar. Eu vou aonde o sol brilhar, se escuro estiver o caminho eu vou usar. E o coração... A minha esperança para... O que? E o coração batia mais veloz. Resolvi... Resolvi então continuar e não parar até chegar. Eu vou aonde o sol brilhar, se escuro estiver o caminho eu vou usar. A minha esperança para iluminar. E o coração batia mais veloz. A minha esperança para iluminar Não faltará luz a quem sonhar Não faltará luz a quem sonhar Não faltará luz a quem sonhar Como a gente fez essa coreografia o ano inteiro, é lógico que a gente vai fazer hoje aqui. Até porque vai ficar registrado. Você trouxe seu telefone, trouxe seu celular. Trouxe, né? Vamos fazer aquela brincadeira? Acende a luzinha do seu telefone, acende aí, acende aí, bem bonito, bem bonito. A nossa luz aí, a nossa esperança, isso aí. Lá em cima, bem bonito. A Dona Maria que não conseguiu desbloquear, alguém ajuda ela? Pega aí do seu lado, quem não está conseguindo acender a luzinha, acende aí. Bem bonito, lá em cima, vai lá. Quando eu falar direita, é a direita de vocês. Qual que é a direita de vocês? Tem gente que ficou confusa, mas pode ser que agora dê certo. Direita de vocês? Maravilha. Quando eu falar direita, direita, esquerda, esquerda. E assim a gente faz a coreografia que eu inventei, que é incrível. Pode ser? Vai. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Difícil, né? Pera aí, vai ficar difícil. Agora a gente vai colocar a música. É só inserir a música nessa coreografia. Pode ser? Eu vou aonde o sol brilhar. Bora? Vai. Eu vou aonde o sol brilhar. Se escuro estiver. Aí você abaixa. E se escuro estiver. Incrível. Eu vou aonde o sol brilhar. Eu vou aonde o sol brilhar. Se escuro estiver. Se escuro estiver. Abaixa, menino! Meu Deus, cara. A turnê tá acabando. E o povo ainda não abaixa. Agora abaixou. Agora abaixou. Tenho certeza. Vai. Agora capricha, Curitiba. É com vocês. Vai. Ainda não. Só quando... Eu vou aonde o sol brilhar. Eu vou aonde o sol brilhar. E aí? Não faltará luz a quem sonhar. Salva de baus pra você, agora foi Não sei se isso vai tá na gravação Mas eu queria fazer com vocês Porque a gente faz todo lugar Podemos fazer esse momento de novo? Essa luzinha aí pra gente postar? Pode ser? Então eu vou falar assim Galera, estou aqui tomando leite quente Tô aqui em Curitiba E vocês? Uou! Mas é um uou mais animado Vai lá Essa é a galera de Curitiba Mais animado do que eu esperava Só que pode ser mais ainda, vamos ver Ah, então não vou ensaia mais não Pra não ficar rucos, né? Quando eu falar, galera, essa é a galera de Curitiba Vocês gol, gol de quem? Não posso falar o time errado Gol do Coxa, do Atlético, do Paraná Sei lá Pensa que saiu gol do seu time E é muito barulho, fechou? Essa é a galera de Curitiba Bom demais Eu vou aonde o sol brilhar E aí? Se escuro estiver O caminho eu vou usar A minha esperança para Vem! Vem! Iluminar Você pode ficar de pé um pouquinho Tira o pé no chão, Curitiba Vem! 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 Eu vou aonde o sol brilhar Se escuro estiver O caminho eu vou usar A minha esperança para Vocês! Não faltará luz A Curitiba Não faltará luz Não faltará luz Obrigado.